Marlon, você já esteve aqui em Criciúma, jogou no Criciúma, adversário do Botafogo neste sábado. Como é jogar no Heriberto Russo, Criciúma na zona de rebaixamento? Como vai ser para o Botafogo encarar esse time? Primeiramente, bom dia. Acredito que será um jogo muito difícil, apesar do momento que o Criciúma vem passando. Mas ele jogando no casa, com o apoio do seu torcedor, vai ser uma partida muito difícil. Mas creio que estamos preparados e queremos fazer um grande jogo. E viemos aqui para conquistar um resultado positivo. Coloca a gente no G4, provisoriamente. Mas é muito importante a gente vir aqui e fazer um grande jogo e seguir um resultado positivo. Como foram esses dias de trabalho após o empate contra o Operário? Quarta, vocês se reapresentaram, iniciaram o trabalho. Ontem treinaram pela manhã, viajaram no início da tarde. E agora esse treino em Criciúma, para fechar a preparação. Como foi essa preparação? É uma preparação boa. Viemos de um jogo muito difícil contra o Operário. Tomamos um gol no finalzinho, mas viramos a página no dia seguinte, na quarta-feira, como você falou na nossa apresentação. Agora o nosso foco está todo no jogo de amanhã. Um jogo muito difícil, como eu falei, apesar do Criciúma estar vendo esse momento. Mas eu achei que queremos fazer um grande jogo e isso é com resultado positivo. Marlon, cinco jogos já o Botafogo sem perder. Duas vitórias, três empates. Mostra uma ascensão da equipe no campeonato, apesar dos três empates. Mas somamos nove pontos nesses cinco jogos. O que você acha da campanha que está sendo nesse retorno? Sim, antes, desde que o Amíso falou, a palavra que ele falou, a palavra de equilíbrio, que nós tínhamos que buscar o equilíbrio. Para a gente chegar no nosso objetivo, a gente tinha que ter um equilíbrio, uma sequência boa de resultados positivos. Creio que cinco jogos sem perder é uma sequência muito boa, mas para o nosso objetivo é pouco ainda. A gente tem que querer mais, temos que buscar mais, ter uma sequência maior de resultados positivos, que é importante para nós. Isso começa amanhã. Amanhã a gente tem que entrar bem ligado, bem concentrado, para a gente fazer um grande jogo. Marlon, a meta é essa mesmo? É 45 pontos para escapar do rebaixamento de vez, aquela pontuação que todo mundo acha necessária, e depois focar para brigar com o acesso? Acredito que sim, cara. Eu acho que a gente tem que manter os pés no chão, né? O campeonato está muito equilibrado, né? Então, é como eu falei, é esse equilíbrio que a gente está buscando, é esse equilíbrio que a gente está conseguindo, né? Então, é manter, cara, tanto em casa, tanto fora, né? É um jogo difícil amanhã, é um jogo complicado. A gente tem que entrar bem concentrado, bem disposto, né? Na marcação, na entrega, né? Aproveitar as oportunidades, né? Então, acredito que será um grande jogo, nós vamos conquistar um resultado positivo. Marlon, última pergunta, no último jogo contra a Fora de Casa, contra o Vila Nova, né? Antes de começar o jogo, a gente via no aquecimento ali, incentivando o pessoal, os jogadores, falando, pô, hoje é o dia, nós vamos ganhar, hoje é o dia, nós vamos ganhar. Como que é esse papo aí com vocês, você com os jogadores, cara? Sim, cara, acredito que o nosso ambiente é muito bom, é um respeitando o outro. Eu procuro sempre estar motivando, né? Meus companheiros ali, no aquecimento, né? Pra gente tentar entrar ligado, né? Entrar confiante, né? Saber aquilo que a gente tá fazendo, né? Porque, cara, o professor Anilson vem trabalhando firme, vem implantando a sua filosofia de trabalho. Acredito que, desde essa chegada até hoje, nós melhoramos muito, né? Acredito que hoje a nossa equipe é uma equipe consistente, uma equipe que sabe o que tá fazendo. Então, isso é importante, cara. Então, a gente tem que ter confiança, né? Acreditar que nós temos condições de conquistar o nosso objetivo, cara, e o nosso objetivo é grande dentro dessa competição.